Fala aí, Delice Teste Tranquilo, aqui quem fala é o Ângelo do canal Yugi do Sul E hoje, galera, finalmente eu tô aqui pra trazer pra vocês o resultado do sorteio dos finalmente 2 mil inscritos Fiquei prometendo pra vocês dia após dia, desde domingo, que já era pra ter sido o lançamento oficial do resultado Mas então, hoje, quarta-feira, dia 3 de fevereiro, eu não estou conseguindo aqui parar, ter um tempo pra fazer aqui Então essa semana tá sendo muito corrida, então por isso já peço desculpas, mas agora vocês vão ver tudo aqui E antes, antes de começar esse vídeo, galera, é muito importante, cara, eu quero deixar algumas explicações Explicar algumas coisas, de fato, explicar algumas coisas que estão acontecendo, outras que vocês não vão ter neste vídeo aqui Também, e principalmente, quero um momento de atenção de todos vocês, tá? A partir daqui a pouquinho, eu vou querer a atenção de vocês, porque eu preciso dizer umas coisas pra vocês, tá certo? Deixar algumas coisas claras, esclarecimento E uns agradecimentos também fazem parte Lembrando que esse vídeo aqui eu quero fazer o mais corrido possível, tá? Não é nem por questão de tempo, quer dizer, também um pouco por questão de tempo Mas é mais porque eu quero fazer uma coisa mais natural, mais eu, Ângelo, não propriamente o Yugi do Sul, que é o meu personagem, tá certo? Então eu quero mostrar pra vocês, assim, conversar com vocês mais eu, Ângelo mesmo, do que propriamente o meu canal Obviamente que eu vou estar fazendo um sorteio aqui, etc Então esse vídeo vai ter menos cortes do que vocês já estão acostumados E... Uai, por que eu não fiz live, então? Cara, é que live aqui em casa é sem condições Acho que na maioria das casas brasileiras, de quem pelo menos mora junto com outras pessoas Sabe que compartilhar do mesmo ambiente, às vezes é muito complicado Quando tu quer ter um momento de paz pra poder fazer alguma coisa tua E não é diferente aqui em casa Então eu prefiro, não, não vou fazer live Vai que passa alguém pelado aqui atrás, correndo e fazendo a way Acontece, então não, tá? Prefiro não fazer Vou fazer aqui um vídeo editado, mas como eu disse Menos editado possível, tá? Pra poder trazer pra vocês o resultado Mas então, gente Já peço agora um pedido muito especial Cara, me acompanha até o fim desse vídeo Não pulem até o final Ouçam o que eu tenho pra dizer pra vocês Vai ter coisas que vocês vão precisar saber Então, escutem Vai ser dois minutinhos no máximo, a partir de agora Dois minutinhos no máximo Depois eu vou fazer o sorteio Vai ser o resultado Quem vai ficar feliz vai ficar Quem não vai... felizmente não vai ficar Mas vocês estão entendendo? Então, vamos até o final desse vídeo juntos, tá bom? A partir de agora, me escutem Galera, pra começar Esse vídeo aqui, ele é o sorteio, tá? Dessas camisetas aqui O sorteio apenas do Instagram Então aqui vocês vão ter o sorteio das camisetas dos deuses egípcios E também a camiseta do Exodia, tá? Nesse vídeo aqui não é o sorteio da Buster Box Da Buster Box, pra quem não sabe Eu estou sorteando essa Buster Box lá no Facebook, tá certo? Que, enfim, é o mesmo sorteio em comemoração dos dois mil Só que ele não é feito na mesma plataforma Por isso, serão sorteios diferentes Além de que, para então sortear essa Buster Box pra vocês, pro ganhador É necessário que antes atinja a meta que foi pré-estabelecida lá na publicação oficial Uma meta de likes, ou seja, uma meta lá de 600 likes, uma coisa assim E essa meta não foi atingida Não tá, pra ser sincero, tá longe de ser atingida Isso só depende de vocês Então, já aproveitando aqui o gancho, né? Explicando porque eu não vou fazer o sorteio dessa Buster Box hoje Já vou aproveitar pra pedir pra vocês aí que ainda não participaram do sorteio Lá do Instagram da Buster Box Impacto do Caos Galera, dá um pause nesse vídeo aqui Isso eu libero vocês Dá um pause Entra no link da descrição aqui E vocês vão ser redirecionados aqui pra esse link da loja Ilusões Industriais Na página oficial deles do Facebook E aqui tem os passos do sorteio da Buster Box Que é basicamente a mesma coisa do sorteio das camisetas É quase os mesmos passos Obviamente que muda uma coisinha ali, uma coisinha aqui Mas é muito fácil também E, cara, Buster Box lacrada 24 Busters, 9 cartas por Busters Podendo vir aqui cartas, tipo, muito boas, muito relevantes ainda hoje, sabe? Cara, vale muito a pena Vai por mim E acima disso tudo, cara Vocês, além de estarem concorrendo a isso daqui Cara, vocês vão estar me ajudando muito, muito mesmo, tá bom? Porque isso mostra que realmente o meu canal O meu público, ele é um público fiel Um público unido E essas coisas são interessantes mostrar pras outras pessoas, entendeu? Principalmente também pra comunidade de Yu-Gi-Oh! Pra não deixar a gente assim abangu Porque, cara, é necessário tu ter uma representatividade em mídias sociais De coisas que você gosta, sabe? De Yu-Gi-Oh! E não somente os estrangeiros, cara Tipo, vejo muita galera falando Ah, os gringos são muito bons Mas, cara, tem conteúdo aqui também no Brasil, sabe? E eu quero mostrar isso pra vocês Eu quero trazer isso cada vez mais pra vocês Melhorar a qualidade Mas, pra isso, eu também preciso dar um retorno Uma reciprocidade de vocês E como vocês fazem isso Além de, óbvio, é curtir o meu vídeo Se inscrevendo no canal, comentando É também participando das promoções que eu faço pra vocês Nesse caso aqui do sorteio Tá certo? Então, não perde tempo Corre aqui embaixo, participa lá, tá certo? Vamos lá, Yu-Gi do Sul, tamo junto, time Beleza, então aqui é o sorteio do Facebook Vocês já viram E aqui é o sorteio que a gente vai fazer hoje Que a gente vai realizar hoje É o sorteio das camisetas, tá bom? Que é em parceria aqui com as nossas parceiras oficiais do canal A Hora da História Estamparia Que é quem nos está fornecendo essas camisetas E também o app Card Catálogo Que é um app que vocês podem Estar organizando suas coleções Sua coleção de cartas, seus decks, etc Vendo o preço, etc É muito bom, tá? O link dos dois vão estar aqui embaixo também, inevitavelmente Vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo Acesse lá se vocês tiverem interesse Cara, é muito show, muito bacana mesmo Tá certo? Mas enfim As camisetas Aqui São dois sorteios, tá? Dois sorteios nesse mesmo vídeo É o sorteio da camiseta dos deuses Que é a camiseta mais os três deuses egípcios Nas suas artes alternativas ali Que vieram na Megatinho Os três são em português E a camiseta do The Forbidden One Que no caso é o Exódia, né gente? Vai ser ela, a camisa Mais as cinco peças do Exódia Do LDK2 Que é o Legendary Collection Legendary Collection Duelist Uma coisa assim, dois, né? Que vem o Exódia no deck do Yugi E ele é comum em português também, tá certo? Ambas as cartas, elas estão near me Se não me engano E elas vão ser eslivadas pra vocês, tá certo? E eu vou enviar junto com as camisetas Então não são quatro coisas que eu vou soltear São dois conjuntos Uma da camiseta dos deuses com as cartas E da camisa do Exódia com as cartas Isso tudo é dois conjuntos, tá certo? Basicamente é isso O prazo pra ter participado foi até o dia 30 Tá certo? Até o dia 30 das 11h59 Depois eu fechei a publicação Eu arquivei ela Pra então tá podendo não ter mais nenhum comentário E agora eu vou fazer o sorteio, tá? Bom, gente Eu vou usar aqui pra vocês terem uma noção Eu fiquei muito tempo correndo atrás de uma plataforma boa Pra poder fazer esse sorteio Fiz vários Paranauê lá Porque eu não tava conseguindo Então eu encontrei aqui O Sorteio Gran Tá? É uma plataforma aí online Ela é de certa forma gratuita Ela tem uma versão paga lá Que enfim Eu tive que fazer meus bolos lá Meus corre pra conseguir Trazer pra vocês, né? Porque eu não ia pagar pra fazer um sorteio Pelo amor de Deus, né? 35 pila Bem capaz Mas então Como é que ele funciona? Aqui tem todos os comentários São 606 comentários Não significa que são 606 pessoas Porque vocês tinham possibilidade De comentar diversas e diversas vezes Pra então ter mais números Digamos assim Pra ter mais chances de ganhar E isso acarretou que teve muita gente Que comentou muitas vezes Teve uns 2, 3 3 Participantes que comentaram Tipo Praticamente é metade de 600 Foram eles que comentaram Até mais Então O que que eu vou fazer? Aqui tem todos os comentários Aqui embaixo tem as opções Tem os filtros aqui Que eu posso usar, tá certo? Mas um desses filtros Que Um desses filtros, perdão Que é o que mais me interessava Ele não funciona por alguma razão Que é esse daqui Que aparentemente ele está ligado Mas na verdade não Que é o não sortear a mesma pessoa Mais de uma vez Ele não funciona Ele tá aqui só por procedimento Mas ele não funciona Porque eu já testei várias vezes E sempre saem as mesmas pessoas Tipo Em um número X De comentários que eu Que eu vou sortear Então Visto que Isso acontece Eu vou acabar sorteando aqui Um número muito grande De pessoas, tá? Mas não vai ser todo mundo Que vai ser sorteado Por que isso? Porque como vai ter provavelmente Às vezes pode acontecer A gente ter comentários repetidos Da mesma pessoa Tipo No primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto lugar Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar aqui 500 comentários Para eles serem sorteados Tá bom? Não 500 é muito Vou botar Eu acho que 60 já vai sair O que que significa Vou botar 100 Tá Foda-se Se não eu dei o sorteio mais depois O que que isso significa? 100 números As duas primeiras pessoas Elas são as ganhadoras do sorteio O que que acontece? A primeira pessoa Que foi sorteada por primeiro Que vai aparecer uma lista depois Para vocês Essa pessoa Ela tem a preferência De escolher qual camiseta ela quer Qual dos dois ela quer Se ela vai querer o dos deuses Ou se ela vai querer o desódio Ela tem essa preferência E a segunda O segundo nome Que vai aparecer na lista Não necessariamente No segundo lugar Mas A segunda pessoa Que vai aparecer diferente Porque como eu disse para vocês Pode vir repetidas As pessoas A segunda pessoa Ela vai ser Ela vai ser a Ela vai ser a segunda sorteada Tá bom? Só que o que que acontece? Mesmo assim Eu não vou sortear somente Duas pessoas Eu vou sortear Quatro nomes Oi, João Por que quatro? Cara Seguinte Esse vídeo aqui O resultado do sorteio Na verdade Eu não vou divulgar No meu Instagram Nas minhas redes sociais Vai ser unicamente O resultado Vai ser unicamente Aqui no YouTube Por que? Porque cara Um requisito para você Ganhar o sorteio É você ser inscrito E o mínimo que eu espero É que seja um inscrito ativo Pra pelo menos entender Que aqui vai ser o resultado do sorteio Se tu tem interesse Em saber se tu vai ganhar ou não Tu vai ver o vídeo E consequentemente Você vai entrar em contato comigo Reivindicando O seu sorteio Mas o que que acontece? Vamos supor que Caso as duas primeiras pessoas Ou uma delas Não entrarem em contato comigo As outras duas Que eu sorteei Posteriormente Na verdade Nessa mesma ordem Eu vou sortear Mais dois números Além dos dois primeiros Essas pessoas também Devem entrar em contato comigo Pra deixar restreir Ó Eu tô aqui Tô de stand by Se essas pessoas As duas primeiras Não entraram em contato comigo Em até 48 horas Ou seja Até a sexta-feira Se elas vão entrar em contato comigo Automaticamente Elas perdem O sorteio E desce Pra terceira pessoa Entendeu? Desce pros que estavam De stand by Pode ter ficado um pouco confuso Mas depois eu vou passar aqui pra vocês Um Um resumo Do que que eu tô querendo dizer E vocês vão entender perfeitamente Tá certo? Basicamente Quem ganhar Quem for sorteado Os quatro primeiros nomes Ambos entram em contato comigo Todo mundo que for sorteado Os quatro Que eu vou dizer pra vocês depois Entre em contato comigo Através do meu Instagram Ou pode ser aqui mesmo Tá? Mas o ideal é a gente conversar lá no Instagram Então Não perde esse tempo Quando eu sortear Me chama Pra reivindicar seu prêmio Tá? Então é isso Dito isso Tá? Eu vou sortear aqui sem números Eu vou remover também Os comentários duplicados Porque pode acontecer Da pessoa ali comentar Igual Entendeu? Então isso aqui é uma medida Até pra prevenir E realmente essa daqui Pelo menos funciona Pelo menos essa, né? E apenas o comentário pra pessoa Eu não vou ativar Porque daí Não faria muito sentido Aquela questão dos De comentar várias vezes Pra ganhar mais Mais vezes Mais chances, né? Então é isso Gente Chegamos agora Ao gran finale Tá certo? Confie sempre no coração Nas cartas Acho que vai dar tudo certo Se não der Tem uma próxima Já estamos com 2.500 inscritos Futuramente ali Vou Vou fazer sim Outro sorteio Em comemoração Se vocês continuarem Me apoiando Me ajudando E é isso Tá certo? Então vamos lá agora Sorteando 5 números Quer dizer 100 números Aí os 4 primeiros É isso aí Olha lá Tá Ó Temos 3 Olha só Primeiro número sorteado Quem ganhou o sorteio Os 2 primeiros Que ganharam o sorteio Foi o João Gabriel Tá? O João Gabriel B Tu tem a preferência Ele é o Antônio Ele é um Vamos procurar o outro aqui Próximo nome diferente Que aparecer E o quarto Que vai ficar de stand by É o Seth Swag Tá bom? Então vamos dar uma recapitulada aqui Vamos lá O ganhador João Gabriel E o segundo ganhador Ianzito 69 Tá? Aí o que fica de stand by Cadê? É o Giovanni Antônio E o Seth Swag Tá certo? Esses 4 nomes Eu vou Vai estar passando pra vocês agora Que o nome deles Tá Enfim O Instagram deles Vocês 4 Me chamem no Instagram Tá certo? Me chamem pra eu dizer Ó Vi o vídeo Tá? Vamos conversar É isso aí Basicamente é isso Vocês 4 Esses 4 nomes Que eu já citei Me chamem Lá no Instagram Ou pode ser aqui no Youtube Mas Tem que ser lá no Instagram Tipo Pode dizer Ah, vi o vídeo Ganhei Beleza Me chamem no Instagram Que a gente conversa Tá? A conta de vocês tá aqui Eu vou saber quem é Obviamente E é isso Gente Vocês 4 aí Que ganharam Então me chamem Tá? O resto Que infelizmente Não ganhou Gente Muito obrigado de novo Por terem participado Tá? É Se não for dessa vez Pode ser numa próxima Irão ter próximas Tá? E lembrando que Se você ainda Tá com vontade De ganhar alguma coisa Galera Ninguém aqui na descrição O sorteio tá rolando Tá lá É só comentar Várias vezes Cara Com mais Comentar mais chances Você vai perder Sei lá Umas duas horinhas Ali do seu dia Ou não precisa ser Literalmente duas horas seguidas Cara Comenta lá É muito fácil Marca dois amigos Nos comentários Sabe Vai marcando sempre dois Não pode ser repetido Óbvio E compartilha Curte Cara Tá pronto Não tem o que fazer É isso aí E vocês tem chance De ganhar ainda Tá bom? Mas assim Não fiquem tristes Pra quem não ganhou Agora a camiseta E as cartas Não fiquem tristes Acontece É Todo mundo vai ter sua vez Certo? Mas era isso galera Só agradecer de novo Tá? Sigam os parceiros Também Os parceiros Loja de ilusões industriais Hora de estamparia E a cara de catálogo Os links deles Estão aqui na descrição Também a gente tem O grupo no arts Ali Y10 team E também tem o grupo De trocas e vendas Que daí vocês conseguem O link lá Quando estiverem no Y10 team Entra aqui embaixo Participe lá Das nossas conversas É muito bacana Tenho certeza Que vocês vão gostar E do mais é isso Pra quem não é inscrito Se inscreve Curte o vídeo Compartilha Ative as notificações E é isso aí Obrigadão Até a próxima Tá bom galera? Me chamem vocês que ganharam Não se façam